Um evento em Governador Valadares reuniu lideranças políticas e empresariais do leste de Minas. Estou falando do Fórum Investe Vale do Rio Doce. Representantes da Sudene e Banco do Nordeste estiveram presentes na iniciativa. Nossa equipe acompanhou a atividade e tem a reportagem aqui. Pode balançar. Foi realizado no Teatro Atiaia em Governador Valadares o Fórum Investe Vale do Rio Doce. O evento reuniu lideranças políticas e empresariais da cidade e região. Além disso, a iniciativa foi voltada para o desenvolvimento econômico e social dos municípios circunvizinhos. Um dos temas tratados foi referente às vantagens da região estar inserida na área da Sudene, Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, com a chegada de empresas e geração de renda. Valadares foi inserida na Sudene em 2021 e a gente já conseguiu atrair quatro grandes empresas para Valadares e isso já deu um aumento no emprego, na geração de emprego e renda do município. E também os funcionários, os empresários locais também estão sentindo essa questão de estar na área da Sudene, do investimento, do imposto de renda. É, vários benefícios que a Sudene oferece. E o Banco do Nordeste, a gente está com uma agência do Banco do Nordeste e uma agência do Crédio Amigo e do Agro Amigo, que são linhas de financiamento para pequenos, tanto para MEIs quanto para pequenos produtores agrícolas. Uma das instituições presentes no fórum foi o Banco do Nordeste. O gerente da unidade bancária destacou que um dos desafios do momento é se comunicar com empreendedores e empresários da região. Como a presença do Banco do Nordeste é ainda recente em nossa região, o nosso desafio do momento é principalmente nos comunicar com os empreendedores e lideranças da nossa região. Eu costumo dizer que é fundamental que todos entendam do Banco do Nordeste para que possam usufruir de nós, no melhor sentido da expressão, e assim a gente conseguir realmente fazer a transformação da região. Eu costumo dizer que emprestar é fácil e não é suficiente. Os financiamentos do banco, eles precisam ter efetividade. Então, eles precisam, em dado momento, levar a essa transformação da estrutura produtiva da região e, por consequência, há uma maior geração de empregos, empregos de melhor qualidade, com melhor nível de remuneração, levem a uma maior geração de impostos e há uma sequência de efeitos positivos. O gerente explicou ainda que outras quatro agências serão inauguradas no leste de Minas em 2024. Goiães, Mantena, Aimorés e Inhapim. Então, o banco procurou distribuir geograficamente essas unidades, instalando cada uma delas em cidades que sejam polo para a sua micro região, de maneira a aproximar o atendimento do banco de quem necessita, de quem empreende. Silvio é coordenador geral de incentivos fiscais e financeiros da Sudene. Ele destacou alguns benefícios trazidos à região, desde a inclusão de governador Valadares na área da superintendência. Se você considerar os últimos dez anos, nós temos para a região uma atração de investimento da ordem de 301 bilhões de reais. Isso significa a criação de mais de 1 milhão e 400 mil empregos, que são mantidos por essas empresas que se beneficiam, pela redução do imposto de renda e esse recurso que seria recolhido para o governo, vem para a empresa, para o desenvolvimento dela. Então, cada vez mais o que se vê, apesar dessa, digamos, da desigualdade que ainda existe, a gente batalha para isso, uma melhora muito grande em termos de participação da região, no que diz respeito ao desenvolvimento do país. É o que a gente espera e sempre trabalha para o progresso de governador Valadares e toda a nossa região.